Olá, empreendedor, tudo bem? É assunto velho dizer que as redes sociais são importantes para um negócio. Qualquer empreendedor que se preze tem essa noção. Mas a dúvida que para é, são muitas plataformas, qual delas é a melhor para a minha empresa? Eu vou te ajudar a chegar a uma solução. Primeiro, você tem que pensar nas redes sociais como fonte de pesquisa para qualquer que seja a sua estratégia de divulgação. Elas possuem ferramentas que reúnem informações relevantes sobre as pessoas que seguem a sua marca e assim vai ficar mais fácil de entender qual é o seu público, preferências e opiniões. Em redes como Instagram, Facebook e YouTube, você pode segmentar e enviar seus anúncios para quem realmente tem interesse no seu produto ou serviço. E mesmo que a sua empresa tenha um site, as redes sociais funcionam como porta de entrada para ele. No site, o cliente vai ter sim uma visão geral do seu negócio, mas diminuiu o número de pessoas que têm o hábito de buscar informações de uma empresa direto no site. Primeiro, elas vão nos perfis das redes sociais e lá você vai colocar visível links que vão levar o seu cliente para onde você quiser, para uma página de vendas, por exemplo. Então, enxergue essas plataformas como isca. E, além disso, redes sociais são excelentes para a construção de autoridade. Use vídeos para mostrar ao seu cliente que você entende do que vende. Se for um curso, principalmente poste aulas demonstrativas. Caso seja qualquer outra coisa, poste em vídeo tutorial. As pessoas adoram ver antes o que pretendem comprar. Nesse caso, aposte no Instagram e no Facebook. Se o seu objetivo é atrair outros empreendedores ou pessoas buscando recolocação no mercado, o LinkedIn é onde você deve estar. E qual a idade da sua persona, em qual região ela vive, quais são os seus hábitos de consumo. Todas essas informações você consegue em um perfil comercial das suas redes sociais. Teste, comece nas principais. Twitter, Face, YouTube, LinkedIn, Instagram. E vai chegar o momento que o seu público vai começar a se desenhar. A plataforma vai mostrando em qual você tem o maior desempenho. E aí é onde você deve concentrar as suas forças. Mais uma dica final. Informe-se sobre tráfego. Mas esse é assunto para a nossa próxima coluna. Até lá!